A música do início Posso pegar essa coisa? Posso Carrinho Ah, a cola é? Vamos de ladinho Minha sombra tá na porta Dá pra ver a música mais alta Aí foi de... Então tá bom Nenhuma porta mais, além dessa, toca a musiquinha Então... É aqui Hum... Meu que é isso, tá em outro nível Senhoras e senhoras Aí você me dá um susto desse, achando que eu tava mutado esse tempo todo Hoje tá difícil Mas tudo bem Eu te perdoo Minha batatinha Bom... O que eu tenho que fazer aqui? Tem uma porta fechando Hum... Entrei Eu ouvi um barulho errado Não, acho que era pra isso acontecer Isso é... Hum... Hum... e falar e não é cansado para não vai é cansado para não deve ter dormindo já e passei então o lance é ouvir a musiquinha enquanto você tá ouvindo a musiquinha você consegue passar das portas oi 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 e peraí vamos vamos e dessa tábua tá bom vamos lá e essa é a porta e não e não e não e ok não o que a moleque eu estou em outro nível e aí e aí e aí e aí e aí e aí e alguma coisa respirando a gente normalmente não entra nesse tipo de lugar e aí 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 tudo bom Essa é a nossa amiga Six Ou era Minha caixinha Ela deixou O que eu faço com isso? Oh Eita É pra eu quebrar? Sacanagem Ahn Acho que ela não vai gostar Vou sair correndo só Por garantia Eu sabia que ela não ia curtir Compreensível Ela tá vindo rápido Ah, caralho Ahn Sim, eu tentei quebrar a caixinha de som dela Que ela tava protegendo com tanto afeto Eu entendo ela Não sei nem por que que a gente tentou quebrar Não me pareceu uma boa ideia desde o início Olha, eu não tenho nada a ver com isso Essa é a história deles, tá? Oi E foi Beleza Meu filho nunca tomou vacina e tá bem O filho Ei Sabe por que o seu filho está bem? Porque as outras pessoas tomaram vacina? Sua retardada Isso não foi pra você Não foi mais pra você Foi um pouco específico Opa Oi Sou eu de novo Vamos ver como é que a gente resolve esse problema aqui Não vejo machado Ah, tem um machado ali Do lado errado Ok Ei Uma caixa d'água Bem na caixa d'água Bem no melão Bom, isso aparentemente vai ficar se repetindo Hum Vem Lá vamos nós de novo Ai Dessa vez o machado tá lá Consigo ver o machado Ah, corre Ok Meu mundo caiu Se ferrou Se ferrou Se ferrou Dá licença Que eu tenho Que quebrar Isso aí Por favor Não briga comigo Eu Só Vou Quebrar Caixa de brinquedo Do satanás Tá repreendido Em nome de Jesus Ok Six Bom ter você de volta Qual é É Os bagulhos vão detonar Vamos sair correndo Que tal Parece que vai cair O mundo É E vai Uh Eu tô vendo olhos Isso não é legal Não gosto de ver olhos Nas coisas Não gosto De ver olhos Nas coisas Vamos correr Desesperadamente Criança Por favor Não cai agora É um momento Importante Levanta Pelo amor De Deus Tudo em câmera lenta Momento tenso Clímax Pronto Agora me levanta Bora 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 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 13 Ela largou De propósito Ela largou de propósito? Olha se isso é por causa da caixinha de música Eu tava tentando te ajudar O que que foi? Que isso? Caraca que rancou bicho Que nojo Ah tem um olho ali Oi É Hum Tem mais olhos Estão me olhando constantemente Por que que tem uma cadeira no meio de Carne E olhos Ok As paredes estão se comprimindo Eu acho que o moleque morreu Ou não É Não posso mais me mover Ele não vai sair daí Ele não vai sair daí Ah olha Deu uma crescida já Como é que ele tá sobrevivendo ali Sem comida Oh Deu uma boa crescida já Ele se alimenta de Luz rosa Tá um adultinho Quer dizer Passa um tempo bom Viu Digamos 20 anos 30 Ok Talvez 40 É Ele é o cara da TV Ele é o cara da TV tentando salvar ele mesmo. O mono é o cara da TV e o cara da TV é o mono e o cara da TV tenta impedir o mono o tempo inteiro pegar o mono tentando parar ele de ter esse futuro. Ele vai atrás de si mesmo no passado para impedir que no futuro a pessoa que ele confiou deixasse ele dentro da TV para que ele fosse impedir ele no passado para que ele no futuro. Ele está preso nessa porra para sempre. Como passar isso? Não. Na na na. Na na na. NARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR NIE 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 NE NIE 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 Amém. Sacanagem pra caralho, velho. Eu não gosto muito de créditos. Olha, passa mais rápido. Tô querendo saber por que que, tipo, tem tanto crédito. Tô querendo saber por que que, tipo, tem tanto crédito. Tô querendo saber. Tô querendo saber. Meu Deus, não acaba. Tô querendo saber. Tá acabando. Tô querendo saber. Tô querendo saber. Tô querendo saber. Tô querendo saber.